E aí Murilo Azevedo, o terror do YouTube é o bicho moleque! Toca o personalizado, dançamento, tocando as melhores músicas do momento Elas tão furando a lupa de goleiro pela praia, logo mais do que encontro Bande na balada, namarate, área VIP, só meninas de elite Tapa com tantos tenta, choupinha que existe É o seu satã, encosta, escolhe a bebida Eu sei que você gosta da vida de ousadia no fim Na balada não acaba por aqui Com certeza vai continuar se divertir Não sabe que o melhor está por vir Não sabe que o melhor está por vir Hoje em dia, noite Hoje em dia, noite Ou se você gosta de verdade TG sotto o car leio Um tanto em dia, se você gosta de verdade Sem chance descober Píblia que vem Toca o personalizado, dançamento Tocando as melhores músicas do momento Elas tão furando a lupa de rolê pela praia Logo mais você encontra o bonde na balada Camarote, área VIP, só menina de elite Também com tanta ostentação quem é que resiste Nossa cana, encosta, escolhe a bebida Eu sei que você gosta da vida de ousadia no fim Na balada não acaba por aqui Com certeza vai continuar se divertir Não sabe que o melhor está por vir Não sabe que o melhor está por vir Pois tenta, pois tenta, pois tenta Pois tenta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.